Eu não sei escrever. Quando muito, eu escrevo cartas. Ronaldo, escrevia. Hoje não há mais sentido fazer cartas. Você acha que, em termos culturais, o Brasil está vivendo um bom momento, um bom momento? Está vivendo um grande momento. Eu li há poucos tempos numa revista, agora já que estamos chegando ao final do século, a relação de obras lançadas no século por escritores brasileiros e a extensão dessas obras no exterior, com obras publicadas, levadas ao exterior, por imensos poetas nossos, romancistas, escritores, em vários aspectos. Já agora, mais recentemente, o nosso senador Zé Sarney, com O Homem do Mar, com a sua obra traduzida para vários idiomas. O próprio Saulo Ramos, que recebe prêmio no exterior com a sua poesia, que é um advogado, brilhante, quieto, mas também tem tempo para fazer poesia. E não vamos falar sobre Jorge Amado, porque esse já é o concurso. Mas, desde o início das escolas e das modificações das escolas literárias, se tivermos que guardar fidelidade a esses períodos, nós brasileiros sempre tivemos, em cada escola, expoentes dessas manifestações. Há pouco tempo, o Senado aprovou um concurso sobre o centenário de Cruz de Sousa, que era um dos criadores do simbolismo, e eu tive a oportunidade de falar sobre isso, sobre a poesia dele. Mas, ao mesmo tempo, dentro da extensão maior das escolas literárias, o pensamento, a forma, a estrutura verbal dos nossos escritores, em várias fases. Desde Machado e Assis, que permanecem no topo a vida toda, como o nosso baiano Jorge Amado, mas, em todos os setores culturais, com grande romance, o Brasil se destaca de forma enfática, de forma incisiva. Falar em livros, Ronaldo, você, acho que foi da sua iniciativa, editar a Bíblia em Braille, não foi? A Bíblia ainda não. A Bíblia não, desculpa, é a Constituição. É a Constituição. Na mesa do Senado, com apoio do presidente Antônio Carlos Magalhães, que se mostrou com muita sensibilidade, o Parque Gráfico do Senado, que é um parque maravilhoso, nós aproveitamos para algumas publicações nesse campo. E adquirimos o equipamento do sistema Braille, publicamos a Constituição Federal, publicamos a Lei de Subdoação de Órgãos, publicamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e estamos agora prosseguindo com outras publicações, inclusive com as Constituições Estaduais. A primeira Constituição Estadual impressa agora foi a do Estado da Bahia, até como homenagem ao próprio presidente Antônio Carlos Magalhães, a quem devemos, né, o estímulo, o apoio para essa iniciativa pioneira, porque o Senado brasileiro é o primeiro parlamento do mundo a adotar uma imprensa Braille, com uma repercussão fantástica junto a esses setores do deficientes visuais. Não, o do livro brasileiro é caro? Ainda é caro, muito caro. E hoje, com a informática, hoje partindo para o CD, nós temos que buscar meios de reduzir esses custos, e estamos perdendo muitos valores. Eu tenho sido procurado por jovens escritores que querem lançar seus livros de poesia, de romances, de crônicas, e que encontram barreiras imensas, dificuldades incríveis para publicar. Até porque não existem estímulos em determinados setores do governo para essas publicações. Eu, quando prefeito e quando governador, eu abria rubricas orçamentais e verbas para estimular até produções artísticas, por exemplo, CD. Nós lançamos nos eventos de Campina Grande, onde hoje se consolida o maior São João do mundo em Campina Grande, e a Micarande, que é uma festa que foi criada em Campina Grande depois de Feira de Santana, foi em Campina Grande a primeira cidade a criar a Micarande. O prefeito, na época era Castro Cunha Lima, que hoje volta a ser prefeito, que dá ênfase a esses eventos. E hoje, todas as cidades do Brasil, todas já estão fazendo o seu cadáver alfa de época. Mas ali nasciam valores artísticos fantásticos. E nós estimulamos para lançar seu CD, lançar suas músicas e depois lançar seu livro. Então, o livro brasileiro ainda hoje é muito caro. Arnaldo, você tem uma ligação muito forte com a Paraíba, não é? Paraíba, como é que é essa sua paixão pela Paraíba? O que é a Paraíba? O Sarney tem aquele amor pelo Maranhão, o Antônio Carlos, aquele facinho, aquela identificação com a Bahia. E você com a Paraíba, como é que é? Esses exemplos são, até me sinto profundamente vaidoso e orgulhoso com isso. O Antônio Carlos Magalhães tem realmente a identificação profunda com a Bahia, com o José Sarney, com o Maranhão e outros com seus estados. Uma amiga minha, jornalista, mora aqui em Brasília, foi a Campina Grande, certa vez, e disse aqui não é uma cidade, isso aqui é uma cumplicidade. Porque é uma identificação tão grande, tão arraigada, tão profunda, tão intensa, tão extensa, que é algo que nos sensibiliza. Ora, quando eu fui prefeito, minha escrita, eu inovei algumas coisas, e até para guardar a minha história de poesia, eu modifiquei as placas. Eu, ao invés de fazer a placa com a obra convencional, comum, normal, eu fazia versos, fazia trovas, fazia quadrinhas, para situar a obra e despertar o sentimento, a autoestima da cidade. Nas praças, na entrada da cidade, eu colocava versinhos para saudar o visitante, para visitar o turista. Até nos terrenos baldios, onde se colocava lixo, eu fazia a placa de apelo para que não se colocasse lixo. E o povo atendia, nos canteiros, entre ligando praças e ruas, as manifestações que eram colocadas para despertar o sentimento de poesia. E isto me motivava, até porque tem um fato, uma história interessante, se me permitiu o conto. Eu, como prefeito, a secretária da Educação, professora Margarida da Mota Rocha, excelente criatura, uma devotada professora, disse, olha, Ronaldo, você é prefeito, você é poeta, você deveria criar uma cadeira na escola, no currículo das escolas municipais, de poesia. Você contratava dois poetas, dois violeiros, para ensinar a poesia. Hoje, na página, todo mundo sabe fazer verso. E eu aceitei a ideia e contratei dois violeiros. Mas ela disse, mas foi mais, olha, você, como poeta e prefeito, e tendo criado a cadeira de poesia, você devia dar a primeira aula. E eu fui dar a primeira aula aos alunos da rede primária. Meu Deus do céu! Aí foi quando eu vi que eu era um péssimo professor. Eu comecei a ensinar, a falar sobre rima, e comecei a definir rima, o tipo de rima, rima toante, rima consoante, mostrando a identidade dos sons, daquela coisa. E, de repente, eu vi que os alunos não estavam entendendo nada. Eu digo, olha, em vez de eu estar definindo o que é rima rica, rima pobre, rima toante, rima consoante e tal, eu vou dar exemplo de rima. Em seguida, eu vou perguntar a vocês sobre rima. E escolhi os três piores exemplos que eu poderia escolher, que o professor poderia escolher sobre rima. Eu disse, olha, meus amigos, cadeira rima com madeira, parede rima com rede, fogão rima com bujão. Mas veja que coisa singular. Eu, em vez de me preocupar com a identidade dos sonhos, eu me preocupei com a identidade material das coisas. A cadeira é feita de madeira, a rede é colocada na parede, e todo bujão tem fogão. Ora, as crianças, em vez de perceberem a identidade dos sonhos, perceberam outro tipo de identidade. Porque meus exemplos foram péssimos. Então, depois que eu dei esses três exemplos, eu disse, rede rima com parede, fogão com bujão, cadeira com madeira, eu virei para o aluno assim, e disse, você aí na frente, me deu rima para gravata, fez paletó. Mas, Ronaldo, e Campina Grande, existe, assim, uma juventude entusiasmada com a poesia, ou hoje a juventude está toda mais ligada no rock? Como prefeito, eu construí, e ainda hoje funciona plenamente, há poucos dias eu estive lá, a casa do cantador. A casa do poeta, com auditório, com biblioteca, com dormitórios, espaços culturais. Vizinho tem uma casa da Fundação Mandela Bandeira, com auditório Elba Ramalho. E ali ocorrem eventos poéticos, artísticos, de um modo geral, para despertar o sentimento da poesia. E, de sábado para sábado, exatamente sábado, eu fui para o lançamento de um livro de um poeta, ele me pediu para fazer a apresentação, e lá eu vivi um momento espiritual de muita riqueza, de muita beleza. Um jovem de 17 anos me procurava para mostrar os seus sonetos. Veja bem, não era poema livre, não era poema moderno, eram sonetos. E eu fiquei feliz até porque ele aproveitou os meus tecetos para utilizá-los como chave de ouro. E depois ele me informava que, entre os seus colegas, o professor estava estimulando a atividade artística e a produção poética em especial. E eles estavam formando um grupo para o exercício maior e pleno da poesia. Fiquei feliz hoje com a juventude partindo para a verso. E ter recebido, não só da Paraíba, não só de Campina Grande, de João Pessoa, na capital do estado, mas de outras cidades. De Petrolina, recebi agora a carta de um jovem, me mandando alguns poemas para que eu examinasse. De Nova Prata, no Rio Grande do Sul, onde se realiza lá, anualmente, um belo congresso de poesia, eu recebi manifestações de jovens. Recebi uma carta de uma jovem de 17 anos, ela me mandou alguns poemas que são fantásticos. Eu acredito muito na poesia jovem e acredito no jovem que crê na poesia. Você se relaciona com os compositores e os músicos da Paraíba? Elba Ramalho, a família Ramalho ali? Elba Ramalho é grande amiga minha, tenho por ela uma admiração profunda, tenho ligações com os artistas da terra. Dominguinhos é para a banda também. Temos com o Genival Lacerda, o Chico César. Chico César também. Chico César, um grande artista e compositor. E eu tenho essas identidades porque estou agora sugerindo a reunião dos grandes artistas da Paraíba para, no final de 99, se reunirem para um grande show, vários shows, ou quem sabe um grande show. E reviver também os artistas, a começar, por homenagem a Jacos do Pandeiro. Também era paraíba. Jacos do Pandeiro era paraíba, era paraíba, era de Campina Grande. E eu, quando eu era prefeito, construí até um parque, que é chamado Parque do Povo, ficou como Parque do Povo, mas a sugestão inicial seria Parque Jacos do Pandeiro. Então, essas manifestações de Rosil Cavalcante, embora seja cearense, mas veio para Campina Grande muito cedo e ali se radicou. Então, a manifestação artística é muito grande. O Ceará, por exemplo, acho que dentro do Nordeste, o Ceará tem um celeiro incrível de artista, artistas, de humoristas, de compositores. E eu fico feliz agora porque, por exemplo, foi lançado em Santa Catarina, pouco um CD de um paraibano com músicas dele e letras minhas. Alguns dos meus poemas foram musicados. Agora, uma parte do livro de versos gramaticais, que são, como eu disse, versos mais didáticos, que estão sendo aproveitados nas escolas por um conjunto para levar aos alunos, porque como são versos pequenos, um verso chamado minimalistas, mas que procuram dar uma conotação romântica, mas guardando fidelidade à definição gramatical. É importante você, por exemplo, definir o que é a crase. Eu digo, a crase, por seu destino, é um sinal refratário. Só se coloca ao contrário, diante do feminino. Aspas, eu digo, duplas vírgulas hasteadas em frases de outro autor, que você não vê usadas nas minhas frases de amor. Adverbo, eu digo, nunca, não deveria nunca ser adverbo. Nunca tem que ser adjetivo, porque nunca é definitivo. Pois bem, então, a poesia, mesmo a poesia curta, a poesia pequena, nesse livro de teceto, há margem para musicar. Agora mesmo, tem um compositor que está nascendo lá em João Pessoa, me levou, através do prefeito Cícero Lucena, que está dando um estímulo para ele, para que ele musicou vários desses poemas. Inclusive, eu termino dizendo, não tem seto, e eu não sei por onde ela anda, mas eu sei o que ela faz. Faz uma falda danada. Arnaldo, a Paraíba é um estado importante, mas o Luiz Gonzaga, com aquela mulher paraíba masculina, mulher macho, senhora, aquilo ficou uma imagem que a Paraíba ficou sinônimo de mulher macho, a Paraíba. Como é que aquilo afetou os paraibanos? Foi até bom isso, porque faz poucos dias, eu fui convidado para conhecer o Museu Luiz Gonzaga, em Campina Grande. Um professor da Universidade, pernambucano, mais radicado na Paraíba, ele tem um acervo incrível e recebeu de Luiz Gonzaga, de Januário, o pai de Luiz Gonzaga, do Gonzagão, guardou o fole, a sanfona primeira, e ali eu vi coisas fantásticas. E ele está publicando um trabalho, um resumo disso, até me pediu para eu fazer o prefácio, eu estava escrevendo essa semana passada, no final, no domingo, e eu dizendo até que eu estava saindo daquele museu com a modificação dos meus sentidos. Eu trazia um gosto de pamonha na boca, um cheiro de terra molhada depois da primeira chuva, numa visão de fogueira, reação das lembranças, e com o passo de zabungo nos meus ouvidos. E não era só Luiz Gonzaga, porque ele guardava todas as obras e referências musicais que pudesse ter alguma ligação com Luiz Gonzaga. Os discos de 78 rotações, de vinil, Roberto Carlos cantando bolero, e as origens das músicas, essas letras de Zadanta, de Humberto Teixeira, e entre elas, evidentemente, Paraíba Mulher Marche, esse senhor, que desperta esse sentimento de altivez da mulher paraibana. Quer dizer, a Paraíba feminina, a sua concepção é Paraíba, a palavra é feminina, e é exatamente em função do nome, essa exaltação feminina, mas a sua bravura, a sua altivez, a sua dignidade, a sua reação, e a sua beleza. E junto com a Mulher Marche, esse senhor, existe, o chamado, não é o hino oficial, mas é o hino que é cantado pela Paraíba, que junta as duas coisas para mostrar a beleza da mulher paraibana, a sua doçura, a sua suavidade, o seu encanto. Então, a Paraíba é a terra feminina, e na terra feminina, a mulher é mais feminina ainda.